Qual bolsa de couro comprar? Essa é uma dúvida recorrente de quem precisa comprar uma. Pensando nisso, nós do 123beleza fizemos vários testes até chegar na lista dos 5 melhores modelos do mercado atualmente. Mas antes de conhecermos o top 5, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a trazer mais guias todas as semanas. Dando início a nossa lista, nós apresentamos a Wheelie Baggs Lorena. Se você está à procura de uma bolsa de couro boa e barata, essa com certeza é a certa. Feita de couro sintético, a bolsa oferece durabilidade e um visual elegante, com uma alça para uso transversal, além de uma alça removível para maior versatilidade. Ideal para quem busca praticidade sem abrir mão do seu estilo, seu fechamento com zíper garante a segurança dos seus pertences. A bolsa é vendida entre R$ 89 e R$ 126,00, mas clicando no link exclusivo da descrição você vai pagar abaixo desse valor. Para ocupar o quarto lugar, trouxemos a Mariarte 199. Que tal conhecer uma bolsa de couro pequena? Confeccionada em couro de ranhuras naturais, ela possui um compartimento único com fechamento em zíper, garantindo segurança. A alça ajustável de até 1,35m facilita o transporte, enquanto o corpo em couro fino e forro e sarja engomado proporciona durabilidade e estilo. O modelo é vendido entre R$ 156 a R$ 199. Em terceiro lugar, nós temos a Oliver Mool 1025. Essa opção é para quem deseja uma bolsa de couro legítimo. Feita de couro marrom, ela possui um design liso e sofisticado com ferragens metálicas, que acrescentam um toque de brilho ao acabamento. Esta bolsa conta com três alças para versatilidade no uso. O forro interno também oferece maior proteção aos seus pertences, enquanto o bolsa externo adiciona praticidade para acessar itens essenciais rapidamente. A bolsa é vendida entre R$ 588 a R$ 624,00 e o link seguro com o menor preço está na descrição. Em segundo lugar, nós temos a Genérico. Essa é para quem procura por uma bolsa de couro com alça removível. Com material principal em couro, PU, macio e forro de poliéster, a bolsa é leve e durável. Ela também tem fechamento com zíper, alça destacável e vários bolsos para organizar seus pertences. Pode ser usada como bolsa de ombro, crossbody ou bolsa de mão, oferecendo versatilidade para diversas ocasiões. O produto é vendido entre R$ 154 a R$ 185,00. Para ocupar o nosso primeiríssimo lugar, apresentamos a Mariart Lezard 2190. Essa, sem dúvidas, é a melhor bolsa de couro custo-benefício. Este modelo médio é confeccionado em couro legítimo com acabamento Lezard, oferecendo durabilidade e estilo. Ele possui dois bolsos internos, um bolso traseiro e uma alça com seis níveis de regulagem, garantindo versatilidade. Além disso, o fechamento é em zíper de poliéster com cursor em metal zamaki. Forro feito de sarja engomada em blend de poliéster e algodão. A bolsa é vendida entre R$ 274 a R$ 357,00. Mas clicando no link da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. E aí, qual dessas bolsas você está pensando em comprar? Conta pra gente aí nos comentários. Não esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma bolsa feminina de couro. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo atualizados constantemente para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Tchau, tchau. Tchau. Tchau